Música Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor Como vento impetuoso, como fogo abrasador Estamos sobre terra santa, reverente e muito amor Essa obra é decisiva, vigilante de temor Ninguém detém, é obra santa Ninguém detém, é obra santa Nem satânia, o mundo todo, pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa Esta causa é do Senhor Eis o noivo vem chegando Espalhando suave amor Já se sente o perfume da unção do Salvador E a noiva da viada, de pureza esplendor Aguardando entrar nas bocas, pra reinar com seu Senhor Ninguém detém, é obra santa Ninguém detém, é obra santa Nem satânia, o mundo todo, pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa Esta causa é do Senhor Ninguém detém, é obra santa Ninguém detém, é obra santa Nem satânia, nem satânia, o mundo todo, pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa Esta causa é do Senhor Esta causa é do Senhor Esta causa é do Senhor Ninguém detém, é obra santa E, endireitando-se Jesus E não vendo ninguém mais do que a mulher Disse-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou E ela disse Ninguém, Senhor E disse-lhe Jesus Nem eu também te condeno Vai-te e não peques mais Que segurança sou de Jesus Deus, Deus é o desfruto Conso da luz Sou por Jesus E o reino de Deus Ele me leva A glória dos céus Canta-me, agar Canta ao Senhor Rede-lhe sempre Ardente louvor Canta-me, agar Canta ao Senhor E de Ele sempre Ardente louvor Ao Seu amor Eu se submeti Estaseado em nomes Sentir Anjos descendo Trazem dos céus Rebos de céus A graça de Deus Canta-me, agar Canta ao Senhor E de Ele sempre Ardente louvor Canta-me, agar Canta ao Senhor E de Ele sempre Ardente louvor Sempre vivendo em Seu grande amor E regozinho E regozinho em Seu grande amor Canta ao Senhor E de Ele sempre Ardente louvor Canta ao Senhor Canta ao Senhor E de Ele sempre Ardente louvor Canta à minha alma Canta ao Senhor Canta ao Senhor Canta ao Senhor E de Ele sempre Ardente louvor Canta ao Senhor Canta ao Senhor O segredo dos que triunfam É começar sempre de novo A maior oportunidade Que se pode alcançar É começar de novo Isto é Voltar ao princípio O tema da volta para Deus É Jesus Se dias longos É difícil de passar E termos tentações A nos desanimar Esperto Cristo está E há de enxugar Pra sempre o nosso canto O dia em que voltar O poderá enfim Ao vermos Cristo Pois todo mal se vai Ao vir Jesus Seu rosto reslumbrar A dor vai apagar E força nos dará Até o fim Se negro está o céu Sem luz a refugir Ninguém Ninguém a luz da lei Mas senta conduzir Alguém no céu Alguém no céu está Promete direção Passando sobre o céu Passando sobre o céu Com fé Em oração Em oração Em oração O poderá O poderá enfim Nos dará Nos dará até o fim E logo vem o fim E as ondas cessarão Passamos Passando sobre o céu Passamos o porfim A eterna habitação Oração, prazeres celestiais, iremos desfrutar, vencido o inimigo, e os fatos já deixaram. Oh, valerá em ti, ao vermos Cristo, pois todo o mal se vai, ao vir Jesus, seu rosto resumbrar, a dor vai apagar. E força do starão, até o fim. Oh, tão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, Salvador. Mas a glória desceu, e seu sangue perdeu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigou. Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. O segredo dos que triunfam. O segredo dos que triunfam é justamente começar sempre de novo. Sim, pecado tu estás, Jesus Cristo te diz. Bem maior que os céus, mais profundo que o mar, de Cristo Jesus é o amor. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura pra sempre. Sim, pecado tu estás, Jesus Cristo te diz. No céu e tua misericórdia dura pra sempre. No céu e tua misericórdia dura pra sempre. Em maior que os céus, mais profundo que o mar, de Cristo Jesus é o amor. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura pra sempre. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura pra sempre. Amém. Amém. O segredo dos que triunfam é justamente começar sempre de novo. O triunfo do filho pródigo partiu disto. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe, pai, pequei. O segredo de Davi também não foi outro. Senão, exclamar com sua alma, diante do Senhor, pequei. E o meu pecado está sempre diante de mim. Com isto estava dizendo, quero uma oportunidade para começar de novo. Isto é, voltar ao princípio. Assentar-me em tua mesa, esta mesa que o Senhor tem preparado para mim, ante a presença dos meus inimigos. Ter a minha cabeça ungida com azeite, um óleo que é o Espírito Santo, e o meu cálice transbordando de alegria novamente. Torna-me dar alegria da salvação, ó Deus. A maior oportunidade que se pode alcançar é começar de novo. Isto é, voltar ao princípio. Ao se começar qualquer coisa, deve-se começar de uma maneira correta. Este é o conselho da hora. Como, por exemplo, a construção de uma casa. Ela deve ser feita. Ela deve ser construída sobre uma base correta. O casamento. Você já pensou na base, no alicerce do casamento? Isso é construir uma casa. E deve-se construí-la na rocha. Porque os ventos virão. Indubitavelmente virão. As tempestades também. Mas estando edificada na rocha, ela não cairá. Muitos terminam o ano e começam o ano bebendo, fumando, pecando, dando vazão à concupiscência carnal. Isto quer dizer que queremos continuar no mesmo caminho. Não precisamos de uma nova oportunidade. Mas que tal se aquele homem que estava condenado à morte a cadeira elétrica por ter assassinado o seu semelhante tivesse uma oportunidade de voltar o tempo atrás e não cometer o crime que cometeu? Oh! Ah, se eu pudesse ter uma oportunidade de não matar! Conta-se que um rapaz invejou-se muito do filho do rei. O rei piedoso muito bom o rapaz muito querido na cidade e aquele rapaz invejoso matou o filho do rei. Por fim, logicamente, foi parar na cela dos sentenciados aguardando a sua sentença. Morte! O superior, o supremo tribunal concluiu deve morrer. Mas antes disto acontecer, o rei piedoso desceu na hora escura. foi até as grades daquela cela e lhe perguntou com a voz embargada por que você matou o meu filho? O rapaz, cabisbaixo, disse o culpado fui eu. Fui tomado de inveja. ele não merecia morrer. Quem merece sou eu. Ele era um bom moço, eu não podia ter feito isso. Mas eu perdi os sentidos e quando o vi, já havia cometido o crime. Mereço morrer. Aquele rei piedoso voltou para o seu palácio. e de repente um tapete foi estendido até a porta da cela. E o rei disse para o rapaz, por quanto você matou o meu filho, agora aqui estão suas roupagens. Você terá que ficar no seu lugar. Você de agora em diante é meu filho. oportunidade para começar tudo de novo. Com o grande privilégio de ser filho do rei. Isto foi o que Jesus veio fazer. Nós matamos o filho do rei. Ele desceu aqui. Estávamos entre grades do pecado, do engano religioso, da condenação eterna. E ele tem nos trazido a sua roupagem. A roupagem de Jesus é a sua palavra, é a sua mensagem. Jesus disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais. e a Bíblia mostra aquele quadro de gratidão daquela mulher passando por homens, por uma multidão e quebrando o vaso de alabastro, de nardo puro e banhando-lhes os pés com lágrimas enxugando com seus cabelos. eu tive a oportunidade de começar tudo de novo. Por isso estou aqui triunfante na galeria dos salvos. É o testemunho daquela mulher. Deus na sua compaixão tem enviado o seu filho, tem enviado o Espírito de Cristo e o Espírito de Elias que restauraria todas as coisas dando oportunidade para nós começarmos tudo de novo. O batismo apostólico que foi sepultado, foi crucificado no concílio de Niceia 325 anos depois de Cristo. Elias vem restaurar dando oportunidade para você começar de novo. sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está te dando esta oportunidade mundo religioso. Ó gentios petulantes, Deus está virando as costas para nós nesse instante e voltando para os judeus. mas se ainda há uma clareira, corra, tome as roupagens para a ceia, para a grande ceia, começando pelo batismo apostólico, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Lutero foi a oportunidade da era com justificação. Wesley foi a oportunidade da era com santificação. os dons espirituais foi a oportunidade da era, mas agora é a restauração total daquilo que o gafanhoto comeu durante as eras. O segredo dos que triunfam é começar tudo de novo. Ó que beleza, que graça. Depois de tanto pecado religioso, depois de tantos credos e dogmas manufaturados pelos homens, crucificando a Cristo novamente, Deus ainda em sua misericórdia, dando de graça esta oportunidade. é a mensagem do século, é a mensagem da hora. Lembre-se, o segredo dos que triunfam é começar sempre de novo, começar tudo de novo, tudo está errado, títulos no lugar do nome, três pessoas distintas no lugar de um só Deus, no lugar do alfa e do ômega, do primeiro e do último, tudo isto está arranjado aonde? No paganismo, no concílio de Nicea. Mas agora, ó igreja, ó indivíduo, isto quer dizer, ó pessoa, pessoa ouvinte, a maior oportunidade que se pode alcançar é poder começar de novo, é voltar ao princípio em relação ao casamento, é voltar ao princípio Deus dando oportunidade a homens e mulheres que estão com marcas de adúlteros diante dele, em choque, total, frontal com as escrituras, mas ele dizendo, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Que oportunidade tão grande foi para aquela mulher? Dizem que uma mulher como aquela não tinha nada a perder, mas depois de estar em tal situação, sob o julgamento da lei de Moisés, para ser morta, apedrejada, ouvir de quem podia lhe dar oportunidade, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais, o que é isto? É graça, eu não mereço, mas ele me deu esta graça, graça é uma coisa que eu recebo sem merecer, é a graça de Jesus que jamais me faltará. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar, a graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Oh graça Oh graça a graça O segredo dos que triunfam é começar é começar de novo. Quer você agora começar de novo? A hora é de começar tudo de novo. Não é continuarmos como estávamos. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. quer você ser batizado no nome do noivo? Quando você se casou sendo você uma senhora hoje você recebeu o nome do seu esposo. A esposa de Cristo também faz questão do seu nome e veja que esta é a doutrina dos apóstolos e nós devemos nos arrepender e não continuarmos pecando porque há muita gente pensa que continuar pecando é matando roubando prostituindo mas não continuarmos pecando cometendo pecados religiosos. O anjo gritou sai dela povo meu para não ser desparticipante dos seus pecados e para que não encorra em suas pragas. É hora de oportunidade diga no seu coração Senhor eu me arrependo como São Pedro me aconselha em Atos 2 38 e quero ser batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos meus pecados e receber assim o dom do Espírito Santo que me encorajará para o resto de minha jornada nesta vida. O segredo dos que triunfam é justamente começar sempre de novo. Amém. Você é um pregador do evangelho também e você está aqui por uma boa causa você não está doente você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso vamos todos ficar de fé com um avivamento pentecostal Deus todo poderoso que criou os céus e a terra eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados o poder de Jesus Cristo seja manifesto Senhor nós não estamos derrotados Satanás eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo sai deste povo põe-os de pé vocês aleijados nas cadeiras de rodas dêem glória a ele todos vocês glorificamos o nosso Deus Amém não é segredo o que Deus faz como fez por outros para por ti com a magna graça perdoará não é segredo o que Deus faz os sinos a vibrar no alheio o dia já vindou alguém não tem paz talvez o serás mas poderás o teu vigor em Cristo renovar pois a dor terrível transforma transforma em nos dá não é segredo o que Deus faz como fez por outros para por ti com a magna graça perdoará perdoará não é segredo o que Deus faz a noite não existirá pois andarás com Deus em anos de luz nos caminhos Deus nenhum poder te vencerá andando com Jesus creio em tal promessa de quem morreu de quem morreu na cruz não é segredo o que Deus faz como fez por outros para por ti com a magna graça perdoará não é segredo o que Deus faz meu caminho ponho em suas mãos nelas deixo estar minha oração nestas santas mãos estão gravados meu nome o teu ó meu querido irmão meu nome está nas mãos nas mãos de meu Jesus foi ali na cruz que o escreveu esqueceu e não será possível nem sobre a mão meu nome lá no céu foi na dura cruz em que morreu que tais cicatrizes recebeu mas ao ver as mãos assim sangrarem ele viu ali meu nome escrito está meu nome está nas mãos nas mãos de meu Jesus foi ali na cruz que o escreveu esquecer esquecer e não será possível nem sobre a mão meu nome lá no céu sei que em suas mãos leva o sinal que no próprio céu nos lembra o mar para sempre está meu pobre nome gravado sim nas mãos de meu Jesus meu nome está nas mãos nas mãos de meu Jesus foi ali na cruz que o escreveu esquecer esquecer e não será possível vem sobre a mão meu nome lá no céu eu em eu 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 Amém. 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 Amém.